Primeiro tempo, a Liga de Futsal pra você. Autorizada, a bola pisada, o chute pro gol! Gol! Asoeva, Everton, 99! Aproveitando a primeira chance que teve, o time da casa, nessa cobrança de falta, né? A chance de bola parada, olha, deu uma desviada no meio do caminho, roscou na perna do Thiago, mas entrou lá dentro! Primeiro bateu no Otanha, um! Asoeva, zero, Joaçaba! O gol, né, aproveitando a falha da equipe do Joaçaba, né, voltando pro goleiro, aí o Malafaia também muito bem, colocando um canhoto, né, pra ajeitar as pernas ali pra falta, e o Everton bateu muito bem. O Romarinho, fica com o lateral, jogou pro meio, outra vez. Uma vez o desvio, buscou ali o Tapo Boni, a defesa tirou a bola, invertida, golaço! Gol! Guilherme pra Soeva! Bola invertida, ele apareceu no vazio, sem marcação, pega de primeiro, um chute cruzado! Não deu pro Thiago, aumenta a vantagem, a Soeva dois a zero! Mais uma cobrança rápida, né, pega totalmente a defesa da equipe do Joaçaba desprevenida, né, e o Guilherme acertando um belo chute, a gente não sabe se o Boni acabou colocando a bola pra dentro, mas o Guilherme, né, todo mérito. É, o passe bom também, não sei se foi do Valdinha, do Romarinho, pro Guilherme chegar batendo de primeira, né, um belo chute cruzado sem pulo, dois a zero, Paulinho Saranduva para o jogo. A segunda formação, muito mais tempo em quadra, né, que foi uma formação que deu mais volume de jogo, e que não tá falhando tanto igual a primeira. Que jogadaça, o chute cruzado! Gol! Jadson! Fuzilou entre as pernas do Thiago pra fazer três, a Soeva zero, o Joaçaba, e a jogada do Matheus Lima foi espetacular, hein? Transição rapidíssima, né, gol do estreante Jadson, foi contratado essa semana, como a gente já falou, ó, boa bola do Matheus, ele já pisa pra frente, né, e acaba chutando a bola entre as pernas ali do Thiago, né, uma bola rápida, né, a gente pode falar, ah, falhou, mas essa bola é muito difícil, um bico seco, né? Aí, ah, não teve a reação do Thiago, e um belo gol do estreante Jadson pra equipe do A Soeva, três a zero. E de canhota ainda, né, aí, vocês sabem bem o que... Aí vem o bigode, ó. Ele segura. Vai bater, agora vai, arriscou pro gol, uma bomba no peito, o gol tá aberto, olha o toque! Gol! PH, gol de goleiro, quatro a Soeva, zero o Joa Saba, faltando quatro e doze, Paulinho, japonês. A bola caiu no braço, né, do PH, muito seguro, e aí já não deu nem tempo de algum jogador do Joa Saba tentar atrapalhar, né, o PH já encaixa ela, já coloca ela pra frente, o bigode chuta, ó, na mão dele, no peito, e aí ele só ergue a cabeça, dá uma chapada, né, bola no meio do gol com muita segurança, um golaço do PH. O bigode tentou dois chutes, Maurício, um ele escorregou, e esse acabou caindo na mão do PH, né, vamos ver se o Paulinho Sanandu vai continuar com essa estratégia. quatro a zero, e se eu não me engano, o Guilherme tava ali perto, né, se a bola batesse na tra... Segurou o Juninho, Augusto, o Julinho ameaçou bater, foi pro lance, acabou perdendo no pé de ferro, olha o contra-ataque, tentava fazer a finta, perdeu ali o Guilherme, agora, dois contra um, pintou o golaço! Gol! Golaço! Juninho, número treze, que lance espetacular, gol do Joaçaba, ele veio, ameaçou, dá o passe, deu uma entortada no bone, e por cobertura meteu aquela vaselina em cima do PH pra fazer o primeiro do Joaçaba, a sua Eva quatro, Joaçaba um, olha, não é por nada não, mas podia valer dois esse aí, viu? Que pintura do Juninho, um golaço, né, o Juninho acabou ficando pra trás, né, porque ele tinha jogado uma bola pro Augusto pra bater de tempo, a bola ficou muito longa, aí teve o contra-ataque da Soeva, e aí contra-ataque do contra-ataque, o Juninho esperou. E aí no detalhe o PH, hein, vamos ver. Autorizada a cobrança, vem o Juninho, de frente. Arriscou! Gol! Juninho pro Joaçaba! Diminui pra quatro a dois, o que tava quatro a zero, faltando um e trinta e cinco, Paulinho! Tirando bem o prejuízo, né, de um quatro a zero e em um minuto fazer dois gols, né, dá moral. Juninho bate bem chapado, ó. Do lado direito do Thiago, muito bem batido, né, o Juninho, autor dos dois gols aí, dois belos gols, né, o primeiro muito mais bonito e esse com qualidade chapando ali do lado direito, dois a quatro a dois, né. Muito jogo pela frente ainda, Maurício. Pra finalização do Romarinha, primeira finalização da equipe da Soeva no segundo tempo. Botanha tocou atrás. Bola vai aí no Paulo Felipe, tentou bater, desviou o gol! Gol! O Juninho soltou a bomba e o Gui meteu o pé na bola no meio do caminho, desviou, tirou o PH do lance, olha lá, meteu um calcanhar, linda bola! Bola, quatro a Soeva, três Joaçaba, faltando 17 e quatro, olha só que golaço! É aquela jogada que a gente chama de segundo bate no futsal, né, o Gui toca a bola e sai na diagonal pra vir um canhoto bater, o Juninho vem batendo na pisada do Paulo Felipe, acabou encontrando o Gui no meio do caminho que desviou um golaço, né, pela jogada coletiva, quatro a três, a vantagem da ação ao meio do Paulo Felipe e depois o outro jogador da equipe da Soeva também. Vai tocando bola, Joaçaba, pedindo o toque de mão ali do Boni no tapa que deu o Paulo, olha o contra-ataque, chegou o Valdinho pra fazer! Gol! Valdinho pra Soeva! É o quinto, hein, cinco a três, um contra-ataque, parecia uma cavalaria pra cima do goleiro bigode, tava sozinho, só jogador de amarelo na frente dele, cinco a três, olha lá! Valdinho muito bem, né, o corte do Boni, o Valdinho corta, né, a trajetória da bola, nesse lance, corta a trajetória da bola, dominando a bola pra ele mesmo e resolveu sozinho, né, tinha mais dois jogadores pra opção de passe, ele mesmo resolveu sozinho, chapou ali no canto esquerdo do goleiro do Joaçaba, um golaço do Valdinho, né, nem parece que tem quarenta anos, parece que tem vinte e cinco, muito bem, não se aperta, né, aqui atrás e acaba ganhando o escanteio. O bala vai pro bigode outra vez. Ele perdeu, olha o gol! Gol! Da Soeva! Guilherme número trinta e três, hein, faltando cinco e três, olha o desespero do bigode! Mola no pé dele, hein! Maurício Bonato, falar o quê, né, a quadra tá escorregando o tempo inteiro pra todo mundo, olha, ele vai dar um passe simples, né, de segurança pra trás, ou pro lado ali o jogador, é, o Naito já tava ali pra dar a opção, escorregou, né, coisa que tá acontecendo com todo mundo, infelizmente nessa situação ele tinha deixado o gol livre, e o jogador da Soeva, quem tava ali? Foi o Guilherme, né, o Guilherme na pressão, a bola sobra, ele com muita tranquilidade, tá bem no jogo, só chapou a bola pra dentro do gol, jogadores ali vão consolar o bigode, mas tá acontecendo com todo mundo. Vai trabalhando a bola, gastando tempo, a Soeva que tá vencendo, faltando quatro e quarenta e seis. De pé em pé, olha o gol aberto! Gol! Cai o Pedro! E com o Dancinho, tudo pra galera lá, aumenta a vantagem da Soeva, sete e três, faltando quatro e quarenta e um, Paulinho japonês. Trabalhou bem a equipe da Soeva, né, com tranquilidade, bola entrando no fundo, ó, o próprio Caio vai bater. O bigode tenta sair ali, mas como já tá com um a menos, como eu falei, né, ó, o bigode sai pra dar o combate lá e deixa o gol vazio, aí cada um tem que colar com o seu, né, que tem que morrer com o cara até o final, o Caio toca e vai em direção ao gol, alguém do Joaçaba não acompanha até o final e o Caio acaba fazendo mais um gol, prejuízo terrível, né, nesse final aí pra equipe do Joaçaba. Murilo Boritz com a gente tá criticando a quadra, hein.